GALO GALO Agora o meu Alex de San Francisco Aаш одas chefes As Fábio Políticas Estou aí no ano Acho que é um Um par-pocom para jogar Esperando que Comente a torcida Puts a ir E até a chance Que Tu ás fuma por雪or Estou dando no espaço Claro Que해야 assim Claro Sempre É uma coisa Foi um jogo difícil contra Corinthians, mas para mim era um resultado negativo, merecíamos mais uma coisa diferente. Quando o jogo era assim, tomamos só um gol, isso quer dizer que estamos melhorando. E amanhã vai tratar de melhorar a parte defensiva, que é fundamental, não tem mais gol. Segundo essa questão de fiel e de semana passada, tem uma ideia muito emocional de fiel, não passou nenhuma ideia. Essa coisa tem um pouco mais concentração hoje, tá? Não, não sei, acho que o time está trabalhando, também sem querer fazer um jogo diferente. Acho que é difícil tomar uma cidade, não tomar gol. O time, quem está tomando gol, acho que vai matar gol. Mas também tem dificuldade de tomar gol, porque o time está sempre trabalhando para atacar, para fazer gol, e ganar gol. Não tem dificuldade, essa outra coisa que vão ter de desplazos lá. O resto do jogo é muito complicado agora, não é? E sim, um gol de volta para permanecer. Está aqui, há muito dificuldade de ficar aqui. Esperando, obviamente, primeiro jogar amanhã, tratar de fazer um bom jogo. Se é impossível, não tomar gol, isso seria muito importante para nós. E espero que o time também comece a ganhar e ter uma assistência de triunfo, porque agora não é assim que está necessitando. Para se estarmos tranquilos, independente de quem está ajudando, quem está afuera ou quem está ajudando. Então, aquilo mais importante é o nosso time. É melhorar, e sair da situação em que estamos aí. E ter uma geração de relacionamento, porque o nosso time não merece estar aí, merece estar mais ali. E tentar, a partir da manhã, fazer um bom jogo e fumar esse assunto. Para ser mais forte do jogo, não é? O pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, também, o que está acontecendo aí? Por favor, esse partido, eu meia como um balcesto para comentar o quão são mais gostos de fazer, que a realidade do nosso patriarcal, porque eu quero ir a ver o jogo, de si quer ver o que? Então, é sempre importante. A gente vai dar uma montagem da manhã. Exatamente está crescendo o plantel de nosso time, esperando principalmente acertar o time que vai jogar, isso é o mais importante. Primeiro, de notar que ficar tranquila, de esperar muita ansiedade, de tentar fazer um bom jogo amanhã e como fala, tratar de ganhar um jogo que é sumamente importante. Mas, para você, esse esporte muda e não é? Pode ser que muda um pouco, claro que é diferente jogar no meu tempo, eu não me lembramos sempre, eu gosto de jogar aí, mas agora eu estou com a oportunidade de jogar lá e esperamos que vai ser um bom jogo, para o nosso time para encaixar dinheiro e como fala, o mais importante é se ganhar um jogo. Eu quero saber, você pode abrir uma pintada em qualquer modo, eu sei que você falou assim, é uma das mesmas horas. Aqui no Baleu, hoje em dia, o que nós pensava, qualquer time em jogar, a tua impressão sobre isso? Não, isso era difícil jogar como você falou, com esse barulho, difícil de ver a comunicação com o companheiro que está dando tanto, mas aí em cada lugar tem que utilizar a experiência e concentrar isso no jogo. Eu acho que o traímo é sobre a conta de uma campanha do Paraguai, que é uma campanha que postou muito para o Paraguai, emocionou tudo. Então, o Paraguai, o seu retorno, que tem uma caminhada junto ao Paraguai, né? Você não vai sentir que você vai me dar para mim, então? Bom, é importante falar sobre o que foi a comunicação com o companheiro, né? Graças a Deus, nós fizemos todas as campanhas, não assistimos a história, o tipo de Paraguai nunca chegou a fazer o final, não sei por o mundo, e eu acho que a gente do Paraguai fica muito feliz e não fica muito feliz por isso. E o outro, para sempre, eu não estou nem mesmo. Sim, sim. Ok, vamos pegar a conta. Já deixamos a melhor a vocês que estão estudando e não conseguem aproveitar nas seleções Paraguai. E agora, após que eu estou com o pastor, né? Você pode ficar nisso aqui, eu espero que você valore isso. É claro que... O que eu vou jogar na Pobará, na questão da conta do mundo, eu quero jogar na história, porque eu não quero jogar. Eu quero jogar 200 jogos, porque é um jogo. Eu acho que foi também um bom trabalho. E assim, acabou. Estamos contentos com o que a realizada das seleções que eu tenho agora, é o no químico, não é realidade, é o atletico. E quero fazer o trabalho mundial para que o atletico possa tomar esse pensamento de triunfo. Galo, galo! Galo, galo!